Bom é te louvar, Senhor Jeová, cantar salmos ao teu nome Bom é te louvar, Senhor Jeová, cantar salmos ao teu nome Anunciar pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando, acenar cantando, remachar cantando, te anunciar pela manhã Bater as mãos cantando, acenar cantando, remachar cantando, te anunciar pela manhã Bom é te louvar, Senhor Jeová, cantar salmos ao teu nome Bom é te louvar, Senhor Jeová, cantar salmos ao teu nome Anunciar pela manhã, tua misericórdia, tua fidelidade à noite Bater as mãos cantando, acenar cantando, remachar cantando, te anunciar pela manhã Bater as mãos cantando, acenar cantando, acenar cantando, remachar cantando, te anunciar pela manhã Bater as mãos cantando, acenar cantando, acenar cantando, acenar cantando, acenar cantando, remachar cantando, te anunciar pela manhã Bater as mãos cantando, bater as mãos cantando, acenar cantando, acenar cantando, acenar cantando, acenar cantando, acenar cantando, te anunciar pela manhã Transcrição e Legendas Pedro Negri